Música Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Ruiz E vão transmitir o jogo ao lado do glorioso Malpete O prazer é todo meu, Silvio Ruiz E vai ser um prazer acompanhar essa partida com você Estamos aqui no estádio de Josep Miasa, em Milão Este aqui Quem começou o jogo? Você está fazendo fota, vou falar com isso Onda Vai, professor, esperta Enzo Pérez Já pensou? Olha só Se o cidadão fura essa bola O que é isso, professor? Olha pra cima deles Um lançamento comprido ali do lado do campo Opa, que bela bola pelo óculos, hein, Maran? Mandou um sapato Isso é que é tempo de bola Soube se posicionar corretamente Não estava impedido E fez a festa Puxaram o seu tapete no óculos no começo Branqueou a meninjela aí, hein, Maran? Olha, acho que a solução do seu time é dar um restart, cara Não é possível Não estava jogando nada Maravilha de jogada que está saindo Olha aí Ela tem brasteirinha no cantinho O goleiro não ia chegar nela, não Bate logo a chisca deia, cidadão Mete lá no meio do pagode Não fica inventando moda, não Olha aí É que pega a chisca deia Mandou o bambu Foi, 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 foi ele Que categoria, hein? Fica difícil apostar contra esses caras Olha a força e vontade desse time Ih, que golaço, que voleio que o malandro marcou Coisa linda de ver Que golaço Um voleio de tênis, de futebol No reflexo, no instinto É pra quem sabe Vai ser reiniciada a partida Está tudo igual no placar Bobearam, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram E acabaram levando o empate Pra quê? Pra que fazer uma falta dessa agora? Me conta com o quê? Vai lá pra frente dessa agora? Ai, não Réberri Se ele caprichar Ele pode ir pra cima do jogo Eu vi a falta, e ele também Paulo Dibara Bairri 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 Wilfred Eu gosto de ver um atacante com garra Não é só atacar Vem ajudar a cambada aqui de trás também É muito legal no futebol de hoje É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente Como o time está fazendo muito bem O final do futebol de hoje marcar mais a frente de hoje marcar mais a frente do jogo Tirou o perigo Arrugou a casa E jogando sério Casilda Ele foi com tudo Abriu a caixa de ferramenta Vai, 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 vai Que daí é meio gol Tem o Zopérez Sensacional Passa, vai na samba Vai na samba Olha só o lançamento do Mineiro Casimiro Honda Opa Quem vai pegar essa criança aí? Will Ferdi Tá tentando passar ali na marra Pode tomar uma falta feia aí pelo meio Cuidado, cuidado Honda Opa, tá entrando na cozinha Conseguiram se safar dessa Mas olha Se continuar assim não vai dar não Interceptou o passe Com a maior categoria Casilda Se ele não tivesse por ali O Hansen ia ser perigoso Opa Tá tudo fechadinho aí Mete na ponta Na ponta Isso Abriu na ponta Vai chegar, vai chegar, vai chegar Ah, não chegou Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo Foi o feito Ih, Bolão Chuta, meu irmão Chuta, meu filho Está terminado o primeiro tempo Vai começar outra vez O Atlético de Madrid Tem que colocar na cabeça No corpo Na alma No fígado No pâncreas Sei lá o que Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em campo Porque daí é que não vai dar certo Bom Não, mas não tem feito essa bota Vai mais devagar Bondado Montolivo Boa troca de passes 1, 2, 0 Agora a vantagem subiu para 2 gols Bom, bonitão Cara, aquela está fácil demais Não dava para perder mesmo, não O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro Gol de oportunismo Chegou o jogo Agora com 2 gols de diferença Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de 2 gols O técnico vai cobrar desses caras Olha só Que bola enfiada pelo alto Foi legal Foi bem o malandro para participar o lateral Enzo Pérez E o treinador E o treinador coçou o pé da orelha ali no banco Porque sabe que o time teve sorte O negócio é o seguinte O caldo poderia ter entonado Vazimiro Marquinhos Colocou a bola na frente Espeta, 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 espeta E daí Segura a bola aí na área Marri Montolivo Opa Que bela bola pelo alto Hein, maravilha Meisute 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 Paulo Dybarra Botou o banho já no jogo de hoje Oh, oh, oh Reclama não Não reclama porque foi falso Na minha época de juiz Isso aí era vermelho diretaço Esse amarelo aí Ficou barato Vidal Fez o passe por entre os zagueiros Bola com o Salomão Rondon Essa bola Foi lá pra frente Olha com o Salomão Rondon Que bebe Foi bem Foi bem ali o policial pra fazer o corte Opa Apareceu um chuteiro Mas saiu passadeiro Mourinho 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 Eu lembro Apareceu um chuteiro O Salomão Rondon Pai Mago Impeor E ele vai Mourinho Mourinho Destroy Com três gols de vantagem o jogo está decidido Oh professor, do jeito que você estava aí, até minha sogra fazia Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol Agora eles têm três gols de diferença Montolivo, mas sempre tentou mandar lá pra frente Legal Passe de Nasterino, beleza Lindo passe, olho no lance E pintura E nossa de novo, quero ver outra vez Que golaço que o cara marcou, hein Quantas pás de terra eles vão jogar em cima do caixão, hein Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba Aí vem o cara e toca por cobertura O que mais é que bater palma Toma, vai ver outra vez Toma o cara, vai ver outra vez Toma O cara, vai ver outra vez Não apertar a torcida Já vou fazer uma bomba Outra vez Toma, vai ver outra vez Tamei, o cara, vai ver outra vez Toma, vai ver outra vez Toma, vai ver outra vez Olha a filha de lança, vem, tá aí, mano? Will Fried. A deficiência, hein, mutagens? A deficiência. É tiro livre e direto. Esse, meu amigo, é um chamado bumbos sem aço. Engulaça! Pode fazer, hein? O que que eu vou dizer lá em casa? Engulaça! 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 Obrigado.